Olá, caro Benó, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, até aqui Rambino Iacov com vocês, mais uma vez um programa de perguntas e respostas. Aqui vamos continuar com aquela resposta da semana passada que foi questionada por que um judeu tem fotos do Rebbe em sua casa? E a pergunta continuou aqui, a pessoa perguntou, mas pode rezar para a foto do Rebbe? Então, não abordamos semana passada, vamos falar sobre isso hoje. Veja, meu amigo, é óbvio que nós não rezamos para o Rebbe, nós rezamos para Deus, para o Todo-Poderoso, certo? E o fato de ter uma foto do Rebbe em casa, no escritório, não significa que a gente está rezando para ele. Nós rezamos sempre para Deus, inclusive uma lei judaica é que dentro de uma sinagoga você não coloca fotos, até mesmo para não dar a ideia errada que a gente está rezando para algum ser humano, Deus nos livre. Rezamos somente para Deus, inclusive a lei judaica fala, para quando você rezar, você rezar virado para a parede, você não deve rezar na frente de uma foto, por exemplo, você deve rezar diretamente para a parede. É claro que o Rebbe é uma pessoa muito elevada espiritualmente, um grande tzavi, um grande justo, ele tem uma força muito grande para abençoar, e esse é o motivo no qual as pessoas até hoje, elas pedem bênçãos para o Rebbe, através das cartas que a gente escreve para ele. É uma força muito grande ali em cima, de bênção, uma fonte muito grande de bênçãos, né? Como você pede para o seu pai, bênção para outras pessoas, todo mundo pode abençoar, mas é diferente a bênção de uma pessoa normal, uma pessoa simples, do que a bênção do Rebbe. Quando a bênção vem do Rebbe é uma coisa muito poderosa, ok? Bom, espero ter respondido a pergunta de vocês, ou de você que fez a pergunta, mais especificamente, uma boa noite e até semana que vem.